É o cachorro da foto! Doido pra sentir seu cheiro Seu corpo louco pra beijar seu beijo Matará, não pague esse meu desejo Vê se não demora, amor Coração tá reclamando Paga logo seu carinho Estou aqui sozinho Onde eu... Agora cantando, vai! Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a doada E o seu converter Quando você chegar Volta a saudade sair E vai trovejar, vai cair O temporal de amor Vou fazer a saideira agora Muito obrigado a todos vocês aí